Duas vítimas fatais na BR-343, na mesma madrugada. O primeiro acidente ocorreu entre Cocal de Telha e Campo Maior, no quilômetro 240. O motorista foi surpreendido por um porco na rodovia e colidiu no animal, perdendo o controle do veículo e, em seguida, batendo em uma árvore. Com um forte impacto, a morte foi imediata. A PRF esteve no local e conclui levantamentos. O nome da vítima não foi divulgado. Outro acidente fatal ocorreu entre as cidades de Brasileira e Piracuruca. Francisco José da Silva Gomes seguia na rodovia federal quando perdeu o controle do seu veículo, que caiu em uma ribanceira, capotando várias vezes. O piracuruquense, que seguia para sua casa, não usava cinto de segurança e foi sacado violentamente do carro, indo a óbito no local. Francisco José tinha 27 anos e era casado.